Vou fazer um pequeno vídeo aqui sobre como a gente identifica que o motor já está com defeito. Mas está ruim, né? Já está na hora de fazer ele, trocar, ir para uma retífica, trocar um bucho de comando, todo o processo do serviço. Tem que desmontar o motor todo, para ir para encamizar, fazer alinhamento de bloco, tudo fácil de bloco, fácil de cabeçote, se precisar. Então, como a gente pode identificar que seu motor já está com desgaste, já está ruim, tem que trocar reparo? E o que acontece se você não fizer? O que vai ficar acontecendo com você, com seu motor no caso, se você não fizer o reparo dele? Se vale a pena mexer logo, se não vale? Lembrando que sempre a gente só mexe quando tem as condições. Tem hora que a gente está em um aperto que só Deus tem misericórdia. Mas é isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês entendam um pouco o que eu vou falar aqui sobre o motor. O que eu vou falar aqui sobre esse motor é para qualquer motor. Qualquer motor a diesel, né? Na verdade. Qualquer motor a diesel. Motor de carro de passeio fica um pouquinho difícil para eu poder identificar onde é o suspiro dele. Mas mesmo assim, motor de carro de passeio também vai servir, porque você pode olhar pela tampa, né? Pela tampa onde eu boto o óleo lá do motor. Você pode identificar também ali. Sim, então, vem aqui. Como a gente identifica, né? Como o motor está ruim? Logo de início, você vai dizer. Rapaz, eu boto muito óleo no meu motor. Todo dia eu boto um litro de óleo de motor. Todo dia eu boto um litro de óleo, né? Está consumindo muito óleo, estou gastando muito. Aí o que é? Tem outros que dizem que roda, digamos, mil quilômetros, bota um litro de óleo, bota dois litros de óleo. Tem outros que com uma semana está botando dois litros, três litros de óleo. Então, como você identificar logo assim, de cara, né? O que pode ser? A gente sabe que todos os motores, a diesel, tem um suspirozinho nele. Um suspiro, né? Esse suspirozinho, ele é um tipo de mangueira, né? Que fica lá embaixo. Se você for olhar por debaixo do motor, você vai ver uma mangueira. E quando você for se no motor, você vai ver na hora se tem uma fumacinha saindo nela. Quando é um pouquinho de fumaça, tudo bem. Mas quando é muita fumaça mesmo, aí o defeito está nas camisas, nos cilindros, no caso, e nos anéis de segmentos, né? Tem motores, depois eu vou fazer um vídeo, quais são os motores que você... Os motores que... Depois eu explico melhor para vocês. Sobre os motores, né? Que tem camisa molhada, camisa seca, se é bom, se é ruim, essas coisas. Primeiramente, pedir a Deus com esse método, depois eu faço. Lembrando, você vai olhar o suspiro debaixo do motor. Se estiver fumaçando muito, muita fumaça mesmo, então já sabe o que tem que ser feito aqui. Cilindro, ou seja, camisa, anéis de segmento. E tem que trocar também o pistão, porque às vezes as canaletas dos anéis do segmento estão com desgaste já, né? Estão com muita folga axial, muita folga axial e não vai prestar botar o mesmo anel. Às vezes funciona, né? Tem que arriscar, né? Se você arriscar, você vai descobrir se vai ficar bom ou não. E se você colocar os mesmos pistões com anéis novos, e se por acaso não funcionar, o que vai acontecer? Pode ficar baixando o óleo do motor depois, né? Pode ficar baixando o óleo. Os anéis de segmento depois ele vai ser prejudicado, no caso, com isso. Resumindo, tem que fazer essa troca. Aí tem que arrancar os cabeçóis, tem que arrancar o carro, tem que arrancar as camisas, os pistões, para fazer essa troca de serviço. Quando está fumaçando muito. Você pode identificar se ele está fumaçando muito pelo suspiro, muito mesmo. Aí já é o motor, né? E se ele estiver fumaçando bem pouquinho, dá para rodar um bom tempo. Um bom tempo. Se por acaso, você também pode tirar a vareta, tira a vareta de óleo do motor, para você olhar o nível do óleo. Quando você tira a vareta, para olhar o nível do óleo, se o motor estiver ruim, também vai fumaçar pela vareta. Vai ser aquela fumaça pela vareta. Uma fumaça mesmo, branca, pela vareta. Ou por onde você bota o óleo. Tem motores que aquela tampinha, né? Fica por aqui por cima. Já tem outros que fica lá, lá na frente do caminhão. Você tem que tirar a tampinha ali, onde bota o óleo. Ali também você vai ver na hora que vai sair uma fumaça branca. Vai sair um bocado de fumaça mesmo. Ali o motor, o motor já era. Ané de segmento, pistão e camisa. Ou cilindro, como alguns conhecem. Tem que fazer essa troca. Trocar essas peças. Aí junto já vai vir bronze, fixo, móvel. Jogo de juma, tá? É um bocado de dinheirinho. Outra coisa. Aí você diz, não, mas o meu motor não está cachimbando. Não está fumaçando pelo suspiro. E eu tirei a tampa, onde bota o óleo. E a vareta não está fumaçando também. Mas está consumindo muito óleo. Está consumindo muito óleo. Então pode ser a turbina. Vocês têm que arrancar o mangote da turbina. Não, não. Da turbina não. Arranca o mangote do intercooler, que é melhor aqui. Onde pega no cano de admissão? Arranca esse mangote aqui, do cano de admissão. E olha dentro do mangote aqui. Do cano que vem do intercooler. Ou você olha dentro do cano da admissão. Vai ver se tem óleo dentro. Se tiver óleo dentro dele, aquele óleo, já viu? Óleo vivo mesmo. Óleo mesmo. Ou você já sabe que a turbina está ruim. O reparo da turbina está ruim. Ou você bota uma nova, ou você troca o reparo dela. Está ruim o reparo. Porque ele também faz isso. Baixa óleo do motor. Compressor de ar também baixa óleo do motor. Para você não chegar a fazer o seu motor pensando que é o motor que está baixando o óleo. Compressor de ar também baixa óleo. Às vezes está passando, está tão ruim o compressor. Que joga tanto óleo para as válvulas. Que o motor baixa sim, baixa muito. Como você identifica isso? Você pode identificar aqui. No cabeçote do compressor mesmo. Você tira o cano de ar que pega no cabeçote do compressor. Você vai ver na conexão se está cheio de óleo. Se tiver, está ruim o compressor. Ou também, você pode chegar na válvula APU. Ou válvula regulador de pressão. Se você ver que está cheio de óleo, por onde dá aquela descargazinha. O compressor de ar também está ruim. Isso também faz baixar o óleo. Outra coisa. Guia de válvula. E os retentores das válvulas também faz o motor baixar o óleo. Faz o motor fumaçar. Faz baixar muito o óleo. Baixa muito o óleo mesmo. E faz o motor fumaça branco. É meio azulado. Motor meio azulado. Fumaça meio azulada. Que é o óleo queimando. Meio azulado. Fumaça branca é quando é água mesmo. Água. Então, retentor, guia de válvula também faz isso. Mas quando, para você identificar se o motor está ruim. Quando você vê que o seu motor já era mesmo. É quando ele está cachimbando. Fumaçando muito pelo suspiro do motor. Que você olha por baixo do motor, né. Ou por onde bota o óleo. Ou na vareta. Se estiver fumaçando ali, ali já era. Se o motor tem que fazer. Mas se estiver baixando o óleo. Isso pode ser turbina. Pode ser compressor de ar. Pode ser retentor e guia de válvula. Pode ser essas coisinhas. Porque quando o cilindro ou as camisas do motor está com muito desgaste. Na hora você vai ver que o motor está pelo suspiro. Está fumaçando. Ou pela onde bota o óleo. Pela vareta. Está fumaçando. Então, se o seu motor estiver fumaçando pelo suspiro. Ou por onde bota o óleo. O motor já era. Você vai ter que juntar um dinheiro. Ou para fazer ele. Fazer o serviço dele. Está bom? Mas se você ver que está baixando o óleo. Mas não está fumaçando pelo suspiro. Nem por onde bota o óleo. Nem nada. Então, pode ser alguma dessas coisas. Você vai logo examinando. Você examina a turbina. Você examina o compressor de ar. Por último. Aí que você vai descobrir se. Os cabeçotes. Guia de válvula. Ou os retentores das válvulas. Dos cabeçotes. Que ele faz isso. Agora outra coisa. Se você. Já mexeu no seu motor. E está acontecendo isso. Aí. É bronca. Esse assunto vai ficar para o próximo vídeo. Para eu explicar melhor. Quando a pessoa faz o motor. O que acontece. Se estiver acontecendo isso. O que tem que ser feito. Tá bom pessoal. Eu espero que. Que vocês dêem para entender. Fácil, fácil. O que eu estou explicando aqui. E lembrando que eu estou sempre aprendendo. Qualquer comentário. Pode comentar. Ruim ou bom. Tudo vai servir como um aprendizado. Todos os dias. A gente aprende. Outra coisa. Óleo. Outra coisa. Se estiver baixando muito óleo. Tem que lembrar também. Que vazamentos de óleo. Pela frente do motor. Retentor de polia. Vazamento de óleo. Aqui. Pela parte de baixo. Aqui. Da cremaleira. Retentor de volante. Isso também baixa muito óleo. Retentor de volante. Quando está vazando muito. Oxe. Já era. Isso aqui é um trabalho. A mão de obra grande. Na frente também vaza muito óleo. Quando está com muito desgaste. Os retentores. Às vezes é a tampa de distribuição aqui. A junta está quebrada. Está ressecada. São coisas assim pessoal. Tá bom. Espero que tenha ajudado a todos. E tchau. E outra coisa pessoal. É lembrar que. Quando o motor está no lugar. Funcionando. A gente sabe muito bem que. Se você colocar um óleo mais grosso. Ou um bardal. Como alguns conhecem. O bardal. Ele deixa o óleo do motor mais grosso. E o que acontece. Se o motor estiver com um pouco de desgaste. Esse bardal. Por deixar o óleo mais grosso. Ele vai tirar aqueles ruídos de dentro do motor. Vai dificultar um pouco. Para ele fumaçar. Fumaçar pelo suspiro. Vai dificultar um pouco. Ou fumaçar também pelo escape. Porque o óleo vai estar mais grosso. Mas querendo ou não. Por colocar um óleo mais grosso. Ele ainda tem como fumaçar um pouco pelo suspiro. Se o motor estiver funcionando. Você vai ver se. Está fumaçando. Pelo suspiro do motor. Todo motor. Ele tem um suspiro. Se você olhar para baixo do motor. Você vai ver que. Ou você vai ver um cano. Ou você vai ver alguma coisinha fumaçando. Quando é funcionando o motor. Então tem que olhar isso. Olha o grosso. Dentro do motor. Faz ele ficar um pouco mais silencioso. Faz ele. Dificultar mais aquele vazamento. Se tem vazamento no volante. Ou na polia. Ou algum canto do motor. Ele vai dificultar um pouco mais. Porque o óleo está mais grosso. Então o óleo não vai ficar vazando. Tão fácil. Mesmo o motor estando quente. Porque quando o motor está quente. O óleo fica mais fino. Então pessoal. Na hora de comprar um algo assim. Tem que ter a garantia do vendedor. Se ele for querer. E tem que. Ser muito abençoado mesmo. Para ter muita sorte. Porque as vezes a gente sempre. Encontramos algum problema no caminho. Mas isso é da vida. E é normal. É difícil não encontrar. Beleza? Beleza? Tchau.